O paradigma, esquerda, direita é artificial. Ambas as partes são controladas pelas forças das trevas. Como já disse anos atrás, as famílias da nobreza negra, e os jesuítas, estão jogando as facções Rothschild e Rockefeller embaixo do ônibus para sobreviver intacta a transição, de formas que a atual divisão política está servindo, exatamente, a esse propósito. A esquerda política, controlada por Rothschild, está mais inclinada ao luciferianismo libertário, que é baseado em mal entendidos profundos e ocultos sobre o uso do livre-arbítrio, Telema, que interpreta como a permissão para fazer o que quiserem para propósitos egoístas. Os luciferianos estão excluídos de escolas de mistério porque não passaram nos testes de iniciação. A direita política, controlada pelo Vaticano, é mais inclinada ao satanismo, a qual oculta a escuridão como um princípio. Acredita no livre-arbítrio como um sacrifício para essa escuridão. Existe um plano brilhante das forças de luz para acabar com tudo isso, do qual pediram silêncio absoluto sobre esse plano em andamento, desde o final de janeiro de 2018. Existe no livro! Obrigado.